Flagrante de estelionato, artigo 71 da lei do Código Penal, o fato aconteceu na rua João Cassaro, bairro Campos Alesios, em Brotas. Isso foi ontem pela manhã. A Guarda Civil Municipal de Brotas atendeu a ocorrência, o indiciado tem 44 anos de idade. Ele foi detido pela Guarda Civil Municipal e uma das vítimas, uma senhora já de 73 anos de idade, uma senhora de idade que estava saindo da academia de Pilates. Eram três indivíduos, ontem pela manhã, em Brotas, que estavam tentando aplicar o golpe da falsa cura espiritual. É mole ou você quer mais? Mas isso está no histórico do boletim de ocorrência. Senhoras de idade estavam sendo vítimas. O indiciado foi detido por um segurança de um submercado que acionou a Guarda Civil Municipal. Inclusive, esse acusado chegou a apresentar um falso missionário a essa senhora. Dois conseguiram fugir e este acusado foi detido pela Guarda Civil Municipal. Ele foi preso em flagrante. Ele foi trazido aqui para o Rio Claro, já que era feriado. E a Polícia Civil de Brotas subordinada à Delegacia Seccional da Polícia Civil aqui de Rio Claro. E essa ocorrência foi apresentada do plantão policial permanente da Polícia Civil aqui de Rio Claro ontem. Condenado capturado, Avenida M55, no bairro do Jardim Ipanema, região do Grande Cervezão, região norte aqui de Rio Claro, 4h55 da tarde de ontem, no feriado. E o capturado tem 42 anos. A Polícia Militar tinha conhecimento de um mandado de prisão preventiva contra esse indivíduo. E agora os roubos. Roubo contra a residência, artigo 157 da Lei do Código Penal, rua 6, bairro Jardim Centenário, que fica na região oeste aqui de Rio Claro, 7h10 da manhã de ontem, no feriado. Três indivíduos agiram no local. A vítima foi uma senhora de 35 anos de idade. Ela estava saindo com seu veículo da sua residência, comecinho da manhã, quando pelo retrovisor avistou três indivíduos invadindo a sua residência. Ela buzinou ali no local, no seu carro. Os indivíduos chegaram a fugir do local. Eles entraram em um Honda CRV, cor preta, e fugiram logo em seguida, após a prática do roubo nesta residência. Foram momentos de tensão que essa vítima atravessou ontem, das primeiras horas da manhã, no bairro do Jardim Centenário, aqui em Rio Claro. Fora estabelecimento comercial, artigo 55 da Lei do Código Penal. Furto de veículo na Avenida 51, no bairro do Jardim Kennedy, aqui em Rio Claro. A empresa vítima foi uma empresa de produtos cerâmicos, que fica neste bairro. 9h05 da noite ontem. Segundo a informação do representante da empresa, de 63 anos, ele foi informado pelo setor de segurança, através de imagens gravadas, de que indivíduos acabaram invadindo ali o local. Roubaram uma caminhonete saveiro branca, placas de Rio Claro e as portas do barracão também foram arrombadas. Tem mais roubo, na verdade, uma tentativa de roubo, no artigo 157 da Lei do Código Penal, rua 5, no bairro da Cidade Jardim, uma obra em construção que pertence a uma empresa de empreendimentos. Foi 1h15 da madrugada de hoje, a vítima, o vigilante, tem 54 anos de idade. Ele estava ali no local quando foi abordado por dois indivíduos com arma de fogo. Um deles chegou a disparar contra a vítima, mas o disparo atingiu a mesa. A vítima chegou a entrar em luta corporal com um dos acusados, que estava com uma espingarda. Mas os dois acusados, junto com o comparsa, conseguiram fugir do local. A guarda civil municipal atendeu a essa ocorrência e os indivíduos estavam ali para roubo de material de cobre. Também bobinas de ligação elétrica. Só que não conseguiram praticar o roubo. Fugiram logo em seguida do local. Dois fatos, tentativa de roubo, nessa ocorrência, como eu já disse, a guarda civil municipal foi atendida e a vítima foi socorrida pela guarda civil municipal até a UPA, Unidade Pronto Atendimento da Avenida 29, no bairro do estádio, nessa ocorrência, hoje no começo da madrugada, aqui em Rio Claro, nessa obra de construção na Rua 5 do bairro da Cidade Jardim. Rua 5 do bairro da Cidade Jardim